Boa noite, Paracad, boa noite. Sejam bem-vindos todos vocês, tudo bem? Quero que vocês estejam felizes e tranquilos aqui, é nossa satisfação tê-los conosco. Aproveite, se inscreva no nosso canal, clique aí embaixo na opção de inscrever, do lado tem um sininho, clica nele, que aí você vai ser notificado de todas as novidades que nós colocamos no ar, tá legal? Se você está com alguma dúvida, um desejo de esclarecimento, pode colocar na seção de comentários que rapidamente tem sua resposta. E um convite pra você, é, agora um convite específico pra você, se está se sentindo mal, meio desamparado, está triste, está um pouquinho ruim, não está nem conseguindo se fazer uma refeição direito, está tudo meio sem graça, faça uma consulta conosco. O número está passando aqui embaixo no nosso WhatsApp, 5532-991848102. Nossa consulta você pode pagar em até 12 vezes no cartão de crédito. Se você está fora do Brasil, tem o Paypal, tem o sistema Oesterúnio, tem transferência internacional dos Estados Unidos, Shonkon, tem as transferências na Europa e também no Japão, fique à vontade pra usar e entre em contato pra nós programarmos isso. Poderemos fazer a consulta pra preparar pra um trabalho de amarração, uma sintonização, assim, pra melhorar suas condições com um axé de proteção, não é mesmo? Ou mesmo um casamento espiritual, uma axé de prosperidade, pacto de prosperidade. Há rituais muito bons que cabem muito bem pra resolver sua vida nesse momento, abrir seus caminhos, ter uma capacidade de se afastar de pessoas que estão queimando você, sugando tua energia, destruindo seu negócio, querendo que você vá embora, que a pessoa que está contigo desapareça, brigue. Você pode se defender, você pode ser feliz, você merece ser feliz, mas por favor, o primeiro passo tem que ser seu. Não tem como você ser totalmente amparado nessa queda, você tem que desejar mudar isso pras pessoas pararem de ficar rindo de você. Ou você está feliz com pessoas debochando, te chamando de pendedor, pendedora, que você foi traído, tomou chifre, você não pode ficar com alguém. Vamos resolver isso, sente em contato conosco, tá? Agora vamos ao ritual de hoje. Esse ritual é poderoso, trata-se de um ritual de ataque, tá? Estão querendo te bater em vários momentos, estão querendo te fazer sua vida virar um desastre, querendo roubar a pessoa que está com você, destruir seu trabalho. Em muitos momentos, acreditam que você tem que apanhar, tem que sofrer, mas você não tem que apanhar, você não tem que sofrer, tá? Querem que você simplesmente desapareça, seja aniquilado. Pois é, vamos usar uma classe de ataque, uma classe de vingança, em que a pessoa não terá escapatória. Ela que vai ter que desaparecer de perto de você, tá? É só fazer a ritualização correta para ter a recrutação, um recrutamento específico e imediato de eguns, de almas, que poderíamos chamar almas penadas e tudo, para perturbar essa pessoa, causar a ela todos os tipos de questões, de problemas, todas as situações ruins e desagradáveis, para ela se afastar de perto de você, para ela tirar você do pensamento. E todas as vezes que ela tentar sintonizar o pensamento em você, tentar te atacar, a coisa vai pegar para ela, tá? Esse trabalho é categoricamente com os eguns e todos aqueles que estão desamparados, se buscando fazer tudo aquilo que eles têm desejo, que é destruir, sugar e arrebentar. Então nada como se preparar e mandar isso para confusão, colocar do outro lado lá da pessoa, tudo aquilo que vai chegar nela e vai fazer a vida dela virar uma coisa completamente fora de sintonia. Perder o controle, ter perturbações, desarmonia e perder completamente o rumo do controle. Ficar de cabeça para baixo. Você precisa, nesse ritual, um prato branco, tá? Um pouquinho de arroz já pronto, tá? Arroz cozido, um pouquinho de feijão também já pronto e carne moída também. Carne moída de boi, não importa qual parte, tá? Carne moída de boi. Você pega essas três porções que estão aqui, no prato branco, frio. Tudo isso aqui tem que estar frio. Se você fez na hora do almoço, deixa esfriar. Importante, momento de fazer esse ritual após anoitecer. Não faça de dia. É após anoitecer. Quer uma data preferencial? Segunda-feira ou sexta-feira, tá? Pode ser qualquer dia, mas se você quer uma data especial, segunda ou sexta, tá? Pode ser somente após anoitecer. Céu estrelado ou chovendo, não importa. Anoiteceu. Qual lua? A que você quiser, tá? Se você tem uma consagração especial com suas afinidades, as quais você gosta de fazer em um trabalho de ataque na lua minguante, fique à vontade. Na lua nova, fique à vontade. Você decide isso, contanto que seja após anoitecer. Não importa se anoiteça no seu lugar onde você está mais tarde ou mais cedo. Tem que ser após anoitecer. Você vai precisar também de um papelzinho branco, a caneta e uma vela preta. Não tenha vela preta, pegue uma vela branca, passa carvão até ela ficar preta. Ou então, compra uma graxinha, uma tinta e pinta ela de preto, tá? Não usa vela branca, que é a vela preta. Você primeiro, você vai escover o nome do idiota, da idiota que você quer detonar, destruir. Aí você está pensando, que tipo de pedido você pode fazer? Você vai mandar um ataque de eguns. Qual é a objetividade desses eguns? Você vai querer que essa pessoa perca as forças, perca as energias, comece a perder tudo. E nessa ritualização, dependendo do local que você fizer o entrega, fizer o despacho, você pode buscar também a miséria completa dessa pessoa, tá bom? Então aqui você vai escrever nesse papel o nome da pessoa que você quer detonar. Você não sabe o nome dela todo, você coloca o primeiro nome, concentrando nela. Concentrando, põe toda a raiva na hora que você está escrevendo no papel o nome dela. Se você tiver uma foto, você pode imprimir, né? Ela navega no Facebook ou no status dela do WhatsApp, em algum lugar qualquer. Você pega a foto do Instagram e imprime aquela foto, pode ser pequena. E dirige todos os seus pensamentos, o que você estiver fazendo nessa pessoa. Você fez, você não precisa dobrar sete vezes, dez vezes, nada. Apenas uma dobrada só, pensando que você está tirando totalmente de você o sentimento de raiva. E vai transferir para esse ritual. Você vai colocar exatamente aqui, entre o arroz e o feijão. Coloca aqui. Não precisa de colocar enterrado entre eles, não. Você vai colocar depois que você colocou as três porções, o arroz, o feijão e a carne moída, frios, num prato branco, você coloca aqui. Entre o arroz e o feijão, você coloca aqui. A vela preta, você vai fixar ela no meio aqui. O fixo aqui, eu estou usando o esquerdo. Se você tiver um palito de fósforo, pode usar também. Desde que, contando, primeiro você se fixa a vela aqui, exatamente na divisão dos três aqui e coloca. Após fazer isso aqui, eu acendo a vela. O que você vai fazer? Você está fazendo esse ritual aqui? Não pode ser, importa se alguma, no seu quarto nem dentro da casa. Você pode fazer no máximo, na cozinha ou do lado de fora. Se você está assim, afim de fazer fora da sua casa, vai direto para fazer. Os locais que você pode fazer é, no meio do mato, não importa se a árvore é bonita, feia, no meio do mato, perto de uma encruzilhada, pode ser uma encruzilhada ou perto dela, tá legal. Se você for dentro do cemitério, tem que ser perto de uma cova abandonada, sem nenhuma definição. Entenda bem que são esses três pontos. Aí, aquele detalhe, é após anoitecer. Após acender a vela preta, você vai se dizer algumas coisas ligadas à raiva, que você sente essa pessoa, ó, fulano de tal, tenho ódio de você. Quero que todos os eguns, todas as almas inferiores, completamente, no ódio, na fome, ou que estejam necessitadas de vingar e fazer o mal, estejam, nesse momento, se direcionando para o seu lado e a sua casa. Você vai fazer isso. Está pronto, está entregue. Se você fez a sua casa, imediatamente, quando acabar a vela, não precisa esperar o dia seguinte, você vai levar isso aqui e colocar na encruzilhada. Se você já fez na encruzilhada, está lá. Se você fez no meio do mato, está lá, tá bom? Fez direitinho, está lá. Está frio tudo isso aqui e você pede a isso. Pede aos eguns, todas as almas desesperadas, todas as almas com vingança, todas as almas que você pensassem de, que seja, de usuários, drogados, pessoas que morreram desesperadas e tudo, que estiverem completamente perdidas por aí para visitarem, começarem a estar do lado dessa pessoa, fazendo tudo aquilo que é. É deixar ela descontrolada, começar a falar na cabeça dela e desorientar ela. Está lá, entre outras coisas, também para fazê-la perder tudo. Está feito, está entregue. É na energia dos eguns, é na energia completamente de almas desesperadas, completamente de todos aqueles que ainda estão na Terra sem nenhum objetivo, além de vingar e fazer coisas da pior espécie. Vai mandar direcionar essa carga de energias para lá. Fazendo esse ritual, obviamente, é bom que você acenda uma vela de sete dias para o seu anjo da guada, com um copo d'água do lado, com açúcar. Tem um vídeo no canal que explica isso, fortalecendo o seu anjo da guada, para evitar que esteja, assim, repleto de energias perto de ti. Não deve ficar, mas de qualquer maneira é só um respaldo de segurança que você deve fazer. Feito isso, garantido isso, para destruir, desestabilizar e fazer a vida dessa pessoa virar um desastre. É isso mesmo, é um ataque. A pessoa está fazendo isso, você só vai usar uma vela preta e um pouquinho da comida que estava na sua casa, que você pode direcionar muito bem para isso. Fria, porque a vingança se come em prato frio. E a vingança se dirige de maneiras bem definidas. Quero que você seja feliz onde você estiver, que você se sinta bem, que não te afetem e que, acima de tudo, se querem te derrubar, derruba antes. Se querem fazer sua mãe chorar, chora a mãe de outros antes. Quero você bem e com forças e completamente pronto para um excelente dia, um excelente momento. E que esteja tudo bem com você na próxima semana. Axé para você! Axé para você!